É dia de mês-versário E eu já tô aqui prontinha Passei um gloss pra dar um up Olha como ficou lindo Todo mundo pronto Esperando quem? Tá aqui ó, meu mais novo vizinho Até que enfim, né? Do ladinho Interior, pô Interior Não é motorista, é um UD É o que eu peço Esse também tá dentro do ovo Esse também é muito lindo E esse aqui que tem um coelhinho aqui em cima É um ovo Olha, olha, olha A cestinha cheia de ovo É ovo Esse não? Sim Esse é da mamãe Pode Isso Cortando as unhas Corta as unhas Outra unha Eita O amarelo O ovinho Esse é azul Pegou o azul Gente, olha que mesa mais linda da Nanda De cinco meses Olha os detalhes Os mosquinhos estão querendo comer os ovinhos aqui Não, olha essas bolachas da Shirley Que tá sempre presente aqui com a gente Olha só Ela faz tudo personalizado Com o tema que vocês quiserem A cenourinha cortada Mordida, na verdade, né? Olha que fofo E a Lili Que tem um dos melhores brigadeiros Gente, pensa num brigadeiro gourmet De verdade Sabe aquele brigadeiro de verdade? Perfeito Surpresa aqui Pegar peixe Pegar peixe? Pegar Pegar o que? Você vai pegar a surpresa? Aonde que tá a surpresa? Lá? O que que é? Eita, caiu o ovo Tirou esse Eu não falei que ela era colônia Eu não falei que ela era colônia Eu não falei que ela era colônia É, a pedra da minha cenoura É, a pedra da minha cenoura Eu não falei que ela era colônia Eu não falei que ela era colônia Porque eu sei que o cavalo faz tudo assim É, ele é mais independente Ele comeu um pedaço Já comeu um pedaço O morango O que que que? O que que? O que que? O que que? O que que? Você não vai dar um pedacinho? Você quer um pedacinho? Sim, sim. Na verdade, a gente queria ovos de chocolate. Mas ovos... Hum... Mas eu não tenho ovos de chocolate. Ah, não! Vem, Cel! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vamos lá! Oi! 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 Vamos subir lá, vamos falar com ela! Oi! 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 Já dá um abraço na coelha? Pode abraçar ela! Ai, que gostoso! Ai, que gostoso! É um abraço até ao coelho! Um abraço ao coelho! Vamos lá, vou te levantar! Ai, que gostoso! Ai, que gostoso! Ai, ela tá me dando beijo pra gente! Fala oi pra ele, Clara, pra essa coelha! Coelha, né? É! A mamãe coelho, ela que é a mamãe de você! Ela que é a nossa mamãe! Sim! E ela que tem ovos? É! E onde que estão seus ovos? Ah! 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 Tá aqui, ó! Ah! A gente pode pegar? Pode! Ah, é seu! É seu! Ai, que delícia! E tem mais ainda, Duda? Deixa eu ver aqui, Duda! Ah! Tem mais um ovo! Ah! 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 E quem é o Theo? Theo? Quem é? E o Theo? Theo! Eu acho que é o Theo! Theo! Esse é pra você! Tchêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tchau, tchau.